A ocupação na rede hoteleira da região foi de 70% e 85% neste feriado prolongado de finados, aponta o Circuito Turístico, Nascentes das Gerais e Canastra. De acordo com o gestor da instituição, Kleiber Jorge da Silveira, a previsão é otimista também para o fim de ano, com estabelecimentos com reservas esgotadas para o período de Natal e Ano Novo. Segundo Kleiber, para o fim de ano a expectativa é boa, com cidades preparando eventos e parte da rede hoteleira com reservas esgotadas para o período. Já temos um percentual de rede hoteleira que já não tem disponibilidade para o final do ano, destacou. Kleiber ressaltou ainda que qualquer época do ano é boa para visitar nossa região, pelo fato da diversidade de segmentos oferecidos. Nós temos cultura, gastronomia, turismo náutico, turismo de negócios, turismo de eventos, turismo rural. Então a diversidade de segmentos proporciona que em qualquer época do ano, o turista possa vir, que vai encontrar alguma coisa interessante para conhecer, para fazer ali a sua experiência. Abertura 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 Abertura